Não sei se você já percebeu um momento onde você estava com muita raiva. Eu não sei se você está passando por isso agora. Veja como esses tipos de sentimentos são destrutivos. Uma pessoa que só pensa em se vingar de alguém, ela está prisioneira daquela pessoa. Ela não tem paz no espírito. Ela não tem alegria. Ela é rancorosa. Veja como a energia nossa é toda drenada quando você está preso a experiências negativas do passado. Você fica com medo, você fica acuado, um bicho acuado, achando que o mundo vai se comportar dessa maneira. Então, isso é o corpo operando como sua mente subconsciente e que está viciado, está condicionado. Você não sabe fazer direito, você não sabe porque você fica olhando para aquilo. Em vez de olhar para o que você quer, você olha porque não quer. Em vez de você procurar pessoas que ajudem a te levar, você fica conversando com pessoas negativas. Fica ligando a televisão para ver pessoas negativas falarem, para se conectar a experiências negativas. Nós encontramos pessoas, mas eu me esforço tanto, eu faço tanto. Bom, mas você faz todo dia do mesmo jeito? O Einstein dizia, olha, é insano você repetir todo dia uma programação, um comportamento, uma forma de pensar, conversar com as mesmas pessoas, ter os mesmos hábitos e ficar esperando que a vida seja diferente para você. A grande questão está na disponibilidade de evoluir como ser humano. Então, nós chegamos à conclusão, baseada nos estudos científicos, e a grande sacada é elevar o nível de consciência das pessoas.